So this is the second video of English Tips And today we're going to continue with the theme How to speak like a Canadian Bom, então outra coisa que você pode ouvir é a expressão Newfie Então Newfie or Newfies Essas são as pessoas de Newfoundland Or Newfoundland Eu assumo que eu tenho dificuldade em pronunciar essa palavra Escreve dessa forma aqui Newfoundland Então eles pronunciam Newfoundland Newfoundland Mas algumas pessoas pronunciam Newfoundland Enfim, eu ouço mais a primeira opção Ah, agora é bem interessante A gente vai falar um pouco de dinheiro E agora eu vou apresentar pra vocês Looney and Tooney Então aqui Esse é um looney, certo? É uma moeda de um dólar Por sinal essa que está em minha mão é a mais antiga De 1994 E a do outro lado, só pra vocês verem melhor É uma de 2005 Certo? O nome dessa moeda é Looney Simplesmente porque tem um loon aqui É essa ave, certo? Eu olhei o nome em português É um nome muito esquisito Mobellia Grande Enfim, eu nunca ouvi falar Mas acho que é bem típico aqui da América do Norte Então aqui está ele E por causa dele se chamar Looney Essa moeda virou Looney Certo? Um dólar E aqui, por coincidência, também tem uma moeda antiga Uma de 2012 E uma de 1996 Certo? E aqui é o Tooney Simplesmente porque Tooney Vem de 2 dólares Tooney Eles até tentaram fazer uns apelidos relacionados ao ursinho Que vocês estão vendo desenhado aí Tá certo? Mas não pegou que nem a outra moeda não De um dólar E do outro lado É a Rainha Elizabeth Nas duas moedas A gente vai ter no fundo Na cara da moeda, né? A Rainha Elizabeth Aí você vai me perguntar Por que a Rainha Elizabeth lá da Inglaterra está aqui? Uma história canada da Inglaterra Então nós temos Looney and Tooney Certo? E eles falam essas expressões no dia a dia Inclusive Entrando aqui no Google Estou entrando Você vê Looney and Tooney Como eu escrevi aqui pra vocês Tipo o escritório da moeda Não sei nem como falar o nome disso Em português Mas É o Royal Canadian Mint Ele Se você procurar Looney and Tooney No Google Vocês vão encontrar um vídeo oficial de 2012 Eles falando que a moeda evoluiu E mudou E mostrando todas as características Inclusive eu estou com uma de 2012 aqui em minha mão Então se alguém virar pra você E eles usam essa expressão mesmo Como eu disse Tá no site oficial Se eles virarem falar You got two loonies for a Tooney Alguém tá te pedindo duas moedas de um dólar Em troca de uma de dois Tá pedindo pra trocar o dinheiro Já me pediram aqui no meio da rua E eu ouvia muito falar Looney, Tooney, Looney, Tooney Eu sabia que se referia às moedas Mas eu nunca tinha parado pra associar E colocar isso em minha cabeça Então é muito simples gente Looney é a de um dólar E Tooney vem do número two Dois Tooney Looney, Tooney Outra expressão Shit kickers Se alguém te falar Shit kickers São botas de cowboy Basicamente porque vai chutar merda Merda dos cavalos Da boiada Enfim Seja lá o que for É essa expressão que eles usam Principalmente com o pessoal lá de Alberta Que é a parte mais country Do país Então vamos usar uma frase I can't go to the Calgary Stampede Without my shit kickers O Calgary Stampede é um evento Que é pra cowboy lá Enfim E foi uma piada Quando eles falam pop Eles também estão se referindo a soda Que é realmente um refrigerante Logo quando vocês chegam aqui Talvez vocês achem estranho Que eles falam hydro Ou hydro Em francês Mas não é aula de francês Então eles vão falar hydro Pay the hydro bill É pagar a conta da hydro O que é isso? Hydro De hydro Você pensa em água É porque a energia elétrica É hidroelétrica O Canadá tem muita fonte de água E aí Quando falar nisso É pagar a conta de energia A hydro bill Certo? Então Eu demorei um pouco Pra sacar essa Outra expressão que vocês vão ouvir É mounties Bom, então quando você ouve falar em mounties Se refere a Royal Canadian Mounted Police Ou Real Polícia Montada do Canadá Que é reconhecida mundialmente Pela sua capacidade De concentrar a força policial Em nível nacional, federal E municipal Certo? Com exceção de Ontário E Quebec Que esses dois locais Mantém a sua polícia provincial Mas mesmo assim A Royal Mounted Canadian Police Está presente lá também De forma federal Então eles são reconhecidos no mundo Por manter todo o policiamento Em uma só organização Outra expressão que vocês também podem ouvir Apesar de que eu li que não é muito Popular É bunny hug O que é que você imagina que seja bunny hug? É um abraço de Coelhinho Então um bunny hug É um hooded sweater Então basicamente Aquele casaco Tipo Que você coloca a mão Fecha com o zip aqui Tem uns bolsinhos na frente Às vezes você usa pra correr e tal Enfim Eu tenho um do Sons of Anarchy Do seriado Eles dizem que é uma expressão Bem típica da região de Saskatchewan Mas eu estava lendo Que mesmo as pessoas de lá Nem sempre conhecem essa expressão Mas enfim Fica aí uma curiosidade Eu gostei do nome bunny hug Eu posso até utilizar Gostei bastante Essa é muito curiosa Se eu falo pra você Home milk O que é que você vai pensar? É um negócio meio estranho Home milk is the short for É uma forma deles chamarem Homogenized milk Então se você não sabe O que é homogenized milk É uma etapa que vem Depois da pasteurização do leite Aparentemente A pasteurização faz uma coisa E essa Faz uma outra parte Que é necessária Enfim Eu não entendo muita coisa Dessas coisas de leite Outra palavra é House coat Então o que seria um house coat? É simplesmente um bathrobe É um roupão Que eles chamam de house coat Supply teacher Que seria um supply teacher É simplesmente um professor substituto Então é uma outra forma de falar Substitute teacher Essa é especialmente engraçada Serviette O que é um serviette? Mais uma palavra de origem francesa O que é muito engraçado Serviette seria um napkin Ou um guardanapo Mas é muito engraçado Porque como alguém que já morou Dois anos em Quebec Eu posso dizer que ninguém Fica falando serviette Ou serviette Em francês Eles falam napkin Então por favor gente Aqui na parte inglesa O pessoal quer falar serviette E na parte francesa Eu venho falar napkin E eles falam assim Napkin Napkin É engraçado Tem um sotaque francês no meio Então assim Confusão em minha mente Eu simplesmente falo inglês Napkin e pronto E por fim Nossa última palavra Aprendemos no vocabulário canadense É parkade O que seria parkade? Parkade é simplesmente Aqueles estacionamentos Que tem vários andares Então parkade Então a gente está super acostumado com isso A gente vai no shopping no Brasil A gente estaciona normalmente o carro Num parkade Aqueles estacionamentos de vários levels cobertos Então eu espero que vocês tenham gostado Da seleção de expressões que eu fiz E que vocês estejam ficando bem afiados Com as expressões canadenses Para chegarem aqui E poderem entender tudo o que está acontecendo Enfim Se você sabe de mais expressões Pode comentar aqui embaixo Que eu tenho certeza Que eu não englobei aí tudo Já foram dois vidas E assim que eu for coletando Mais informações e mais palavras Eu vou trazer para vocês Então lembrem de me seguir Nas redes sociais Onde eu estou postando material Praticamente diariamente Sobre as coisas que eu encontro na rua Que eu vou vendo O que vai acontecendo Eu vou mostrando Compartilhando com vocês Em tempo real E é isso aí Lembrem de curtir Compartilhem também esse vídeo E a gente se vê nos próximos Um mega beijo Bye Um mega beijo Um mega beijo Um mega beijo